Olá criadores, eu sou a Alana, esse é o vídeo número 3, no qual iremos costurar um vestido com esse texto de viscose aqui, olha, e colocar lastex na máquina doméstica, que foi o que vocês me pediram com várias dicas. Ontem a gente fez um vídeo mostrando, né, eu crio, eu visto formas diferentes com a camisa, então são 30 dias, a Alana Santos Vlogger vídeos todos os dias aqui às 18 horas, convido a te inscrever no canal, ativar seu sininho e vir aqui todo dia. E, sério, os comentários foram incríveis, desde gente que tá assim, parado de costurar e voltou a costurar, gente que já costura normal e tá me acompanhando, até gente que não está numa situação tão boa, né, e os vídeos motivam, então muita saúde pra você e pra sua família. E é isso, bora continuar os vídeos, e esse tecido aqui eu também ganhei de um de vocês, uma criadora que enviou os tecidos por questão de caveira, e ela não vai usar muito, e ela mandou pra mim, foi bastante, né, eu fiz a camisa masculina e agora nós iremos fazer o vestido. Bora começar? Qualquer dúvida mesmo, deixa nos comentários. E estou muito motivada, de verdade, pelos comentários de vocês lá no Facebook, no Instagram, no TikTok também, vocês são incríveis. Bora lá! E então, dando aquela passada no tecido. Então, Samara, com a sua dúvida, chegou a hora de calcular. O lastex, quando você coloca, ele estica, então, a blusa, ou a peça que você fazer, ó, ela é bem maior, pra depois ela voltar. Ó, e esse aqui é o fio, vai ter de várias cores que vocês vão encontrar. Vai colocar uns 7 centímetros a mais, por exemplo, se deu 30 centímetros aí, coloca 37. Então, aqui, ó, vai ser só a parte do busto. Ó, coloquei um risquinho. Só pra você saber que daqui agora, você vai medir, já acrescentado, você vai colocar o comprimento da saia, que no meu caso é 45 centímetros, mas também vou deixar um pouco a mais. Então, eu vou colocar aqui, olha, é 48, 3 centímetros a mais. De largura, quando você compra o tecido, ele vem com 1,5 metro. Só que se você tiver um retalho, você pode emendar, tá? Costurar aqui e fazer várias emendas. Vamos fazer a conta, criadores? Ó, eu tenho 80 de busto. Coloca a sua medida de busto. Mais 60 centímetros, que é o tanto que vai encolher o seu tecido. Então, aqui, no meu caso, tem que dar 140 de largura. Se você não der, você emenda, ok? Coloca mais, mais tecido, porque vai encolher. Não der o tecido inteiro de cá, você pode tirar um pouco do seu tecido de comprido, pode pegar um outro retalho e emendar ali na lateral. Aí, no caso, vai ser 140 de largura. E eu tenho menos aqui, né? Vou colocar o meu quadril, que é 90. Então, tá 50 centímetros maior que o meu quadril, pra ficar bem solta a saia. Hoje eu vou começar a cortar o nosso tecido, ó. A fita já me ajuda aí reto. No total, eu vou gastar 84 centímetros de tecido, que é o comprimento. Na largura, eu tirei tudo que é pro busto. E aí, sobrou um pedacinho. Sobra a lateral, eu cortei essas quatro faixas. Todas tem 40 centímetros e 10 centímetros, né? Que vai ser as nossas alças, a gente vai embutir por dentro. Um vídeo com lastex usando uma máquina, assim, bem antiga. Eu tenho a minha máquina industrial, eu ia fazer nela, mas vocês me pediram pra mostrar uma máquina doméstica. Então, aqui estamos. Ó, quando você faz lastex, essa linha de cima é a linha que passa. Então, foi colocado aqui, no meu caso, dentro da minha xícara. E tem como passagem, né, tem como um vídeo ensinando como passar essa máquina e outros modelos. E também tem passagem de linha na máquina industrial. E por baixo, olha, vem o lastex. Então, por cima, linha, por baixo, lastex. Por isso, esse efeito depois. Que é o lastex que vai nessa canelinha, que fica nessa parte de baixo da máquina, dentro da bobina, né? Nesse caso, fica aqui fechadinha. Então, aqui tá o carretelzinho de lastex. Mais uma canelinha na bobina. Na verdade, tá até com linha, eu vou colocar por cima. E aí, olha, você segura a pontinha. E aí eu enrolo na mão, tá? Em vez de colocar. E quando eu estou enrolando, eu estou esticando. Não é frouxo. É esticando um pouquinho, ó. E eu vou assim até completar. Segura. Encaixa aqui dentro. Vai passar em vez que você passa a linha, ó. Na bobina. Ela vai rodar. Pra você encaixar aqui dentro. Linha pesca. O lastex, ele sai aqui pra fora. Aqui tá a orelha, aqueles fiapinhos, né? Ó, os furinhos. E aqui em cima, também tá cortado. Então, o tecido não vai desfiar. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar. E já vou começar a costurar. Se o seu tecido aqui estiver desfiando muito, saindo muita linha, passa na máquina Overlock, tá? Porque aí não vai desfiar de jeito nenhum. Ou dobre duas vezes. Eu vou dobrar uma vez só. Vou colocar aqui na máquina pra começarmos. Essa é uma máquina Singer Start. Tem um vídeo falando delas, né? Das máquinas mais baratas. E tá aqui o ponto menor. O ponto médio dela. E eu vou deixar no ponto maior. Essa é a minha outra aqui. O painel é digital. Então, eu regulo digitalmente. Cada máquina vai ser de uma maneira. E aí você regula. Ó, no retrocesso da minha máquina, eu aperto aqui. Dá dois pontinhos pra trás. E sim, ela faz o retrocesso. Aí você continua. Ó. Lembrando novamente, tá? Que o tecido dobra é o começo, né? Tem enrolado quando você tá lá costurando. Porque você deixou no ponto maior. Porque precisa ficar no ponto maior, ó. Pro elástico depois sair e romper. E ele também vai ficando por dentro. E aqui por fora, nossa primeira fileira. Aí agora eu vou até o final. Essa é só a nossa primeira fileira. Agora tem muito tecido aqui. Eu vou até o final. Aí aqui, ó. Estamos chegando no final da costura. Você não precisa dar retrocesso. Mas se você quiser, você pode dar. Ó, deu retrocesso. Aí você vai tirar. Eu, no caso, eu fiz assim. Vou tirar. Não vou nem cortar. E já vou voltar aqui. E a distância que vai ser de um em outro vai ser do pezinho de máquina. Olha, aqui tá a costura que eu fiz. Eu ergo o pé. Eu abaixo bem em cima da linha. Vai ficar até retinho, ó. Então eu vou acompanhando essa linha aqui agora. Vem, ó. Ajeitando o tecido aqui. Estica ele. E costura. Não deixa embolado não, tá? Ó, você vai esticando. Mantendo o pezinho aqui. Vai ficar bem pequenas as linhas costuras, assim. Bem juntinho. Uma linha da outra. Ó o tanto já. Lastex acabou. Aí é só você abrir. A gente não abre a sua máquina. Que aí, no caso, acabou. Colocar aqui o lastex novamente. Você vem aqui onde terminou. Coloca novamente. Só que você vai fazer um pouco a mais. Volta um pouco. Da onde você parou e passa novamente. Bem em cima, ó. Se você quiser, você pode dar um retrocesso. Senão é só continuar. Aí lá vai. Mais um pouco. Já dá pra ver como é que ele tá lindo. Nem parece aqui, né? O que é. As flores. Ó. Você vai deixar agora. Do avesso, né? Estampa com estampa. A pontinha aqui certinha. Encaixar aqui com a ponta da cintura. E fechar até a barra da saia do vestido. Passa agora na máquina reta. Fechando. Tirar a parte... A bobina com o lastex. Olha, a gente tem que colocar no... Ai! Um lastex azul. Que o branco já tinha acabado. E aí aqui... Então tá a outra bobina que eu guardei. Com linha. E aí com a linha agora, voltar e colocar. Igual no lastex. Segura a linha de cima. Roda. Ela pescou. Segura a linha. E a gente já deixou do ponto maior. Agora eu volto pro ponto menor. Ó. Todo fechado. Eu deixei essa margem aqui. Tá desfiando. Por isso que eu vou passar na minha máquina overlock. Aqui, ó. Aí eu overlockando. O meu tecido aqui, né. Não vai mais desfiar. Aí você já pode aproveitar e fazer na barra também. Reta final. Aqui está. A saia maravilhosa. Encurtou. Deixou mais longo. Vou dobrar aí uns 4 centímetros pra eu passar a costura. Então aqui eu overlockado. Já alfinetei a barra. E olha só. Quatro dedos de barra. Depois eu também posso até aumentar o comprimento. Como é que essa barra ficou bonita? Larga, ó. Criadoras recebi várias mensagens falando. Alana, você me ajuda muito. Como eu poderia te ajudar? Mandei mensagem no e-mail de modelagem e tal. Como é que estão os correios? Algumas coisas eu não estou conseguindo mandar pelos correios. Então me dá pra sim você encomendar sua modelagem. Tem muita gente que também queria me ajudar. Mas com a edição financeira estamos juntas. Porque somos autônomas. E nós trabalhamos assim por conta. Então você dando o seu like. Você deixando o seu comentário. Você compartilhando o vídeo. E estando aqui comigo, sabe, passando essa energia boa, você já está me ajudando muito. E eu espero também estar te motivando muito. Você aí na sua casa. Você aí no seu ateliê. Que você não tá podendo costurar no momento, né? Tipo, pra fora. Mas é isso, gente. Vamos tamo junto. Qualquer coisa que você conversar, deixa no comentário, tá bom? Vamos para as alças. Tem uma aqui. Você precisa de um cadarço de tênis ou uma tira de tecido. Você vai colocar por dentro. Costura com essa pontinha aqui pra fora. Faz um retrocesso. Vai costurando no tecido sem pegar nesse cadarço. Aí você vai começar, ó, segurando aqui. A puxar esse cadarço pra fora. Ele não precisa ser tão longo, tá? Ele tem que ficar livre. Aqui do lado está o nosso vestido de ano novo, né? Então, ó, uma alça na frente, outra atrás, pra depois você dar o laço. Dessa maneira que nós vamos fazer, então, ó, costurar uma nas costas e uma na frente pra amarrar. Aí se o vestido fosse seu, agora você coloca o vestido no corpo e costura a alça na direção que você quer. Está o cadarço pra fora, a pontinha. Deixa ele aqui no meio. E vamos dar um retrocesso. Retrocesso é pra frente, pra trás. Aí você vai afundar a sua agulha. Vai erguer aqui, girar. Eu decidi que agora eu quero fazer bem fininha. Tá, a alça, então eu vou deixar ela bem pertinho, sem pegar no cadarço. E vou descendo, dobrando. Vai ficar tão fino, né? Mas vai ficar... Chega que no final você também vai dar um retrocesso. Pra frente, pra trás. Você pode tirar da sua máquina e cortar. Eu decidi fazer ela fina depois, então eu vou tirar esse excesso de tecido que ficou. Ó, vai dar a costura e eu vou tirar o excesso. Se o excesso também ficou com algum excesso assim de tecido, tire, ó, corte. Pode cortar o excesso da tirinha também, ó. Essa pontinha. E aí o que vai acontecer agora? Você vai empurrar essa ponta, com a ponta da tesoura mesmo, olha, para dentro. Empurra pra dentro. E aí essa ponta que tá aqui, que você deixou pra fora, você vai puxar. Então tá aqui, puxa. E isso vai desvirando a sua alça que você acabou de fazer, ó. Então as costuras ficam por dentro. Tá vendo como é que ela ficou bem mais fina do que aquela outra alça? Mas se você quiser, dá pra fazer bem fininha. Aí depois eu vou ensinar uma bem fininha pra vocês. Deixa no comentário se vocês querem. E aí, pra acabamento aqui, você também pode cortar. Que você vai usar agora esse cadastro pra fazer as outras, as quatro. E aí aqui a gente vai dar um acabamento, é, como você preferir, embutido. Ou também eu gosto de dar um nozinho, colocar um pingente. Então você pode finalizar assim, ó, com um nozinho. Ou vir aqui, ó, na hora que você acabou de desvirar. Tá vendo a cordinha? É o nosso cadarço. Cadarço. E aí você vai cortar bem rente. E se fica algum fiapinho, você vai lá, assim, ó, e puxa. E tira. Pronto, a pontinha vai ficar embutida, ó. Então você pode fazer dessa maneira ou dessa maneira. E colocar pedrinha, outros aviamentos. Eu fiz a marcação da alça aqui. A alça está costurada. Nós vamos colocar essa costura que ela tem a emenda pra baixo. E aqui na máquina, olha. Eu vou passar a costura bem em cima da que eu fiz antes. Então pra frente, pra trás, pra frente. E pronto, ó. Tá costurada bem em cima. Amigos criadores, esse é o resultado final. Eu tô muito feliz. Sério, ainda mais usando um tecido que eu ganhei de uma de vocês. Minhas amigas criadoras. Sério, muito obrigada por ter me dado esse tecido. De ser hermoso, ó. Porque tem um sapato vermelho, pra combinar. E obrigada por você ter assistido mais uma videoaula aqui no canal. Eu te espero que amanhã, aqui às 18 horas, pra... Eu não sei, acho que amanhã eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda com vocês no canal. Vai ser uma costura. Mas não vai ser uma costura no tamanho real. Fica um spoiler. Vai ser em miniatura. Falei. Fala aí o que que é. E aí, a história aumenta pra gente costurar. Porque eu sei que tem muitos de vocês que tem retalhos pequenininhos. Então amanhã a gente faz essa miniatura. Te espero aqui. Eu tô muito feliz com os comentários. É uma arte-terapia. É uma coisa que me faz bem. E também faz bem pra muitos de vocês, certo? Então comenta aqui. Dessa vez, eu quero que vocês comentem uma coisa bem importante. Qual o tamanho? Qual a sua grade? Você é PP? Você é infantil? Você faz roupa pra infantil? Você faz P, M, G ou GG? Coloca isso aqui pra eu saber mais ou menos as dicas que eu posso dar. Às vezes, assim, eu coloco no meu corpo, mas você pode fazer em qualquer medida. Mas vai que tem muita gente que é do tamanho GG. Eu posso vir aqui e dar uma dica específica pra tamanho GG. Ou vocês gostem muito da ideia de amanhã e aí vocês vão querer que eu ensine mais miniaturas. Mais coisas que dê pra fazer com retalho pequeno. Beijei, beijados. Criadores, saem o prazer de dizer o que fiz. Mande a sua foto pro nosso grupo do Facebook pra você aparecer por aqui. Correla! Agora eu vou. Gente, eu amo conversar. Se deixar, eu fico conversando com vocês, entendeu? Mas quem quiser conversar mais pode me mandar um e-mail também. Ou no comentário. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma